O Dia Nacional do Teste do Pezinho é comemorado em 6 de junho. A data, instituída por lei, objetiva informar à população a importância da realização do teste para todos os recém-nascidos. O exame identifica sete tipos de doença. A sua modalidade ampliada, que detecta em uma única amostra mais de 30 doenças, foi aprovado no dia 1º do 6, em segunda votação na Assembleia Legislativa. O projeto de iniciativa do deputado Henrique César contribui de forma expressiva para o progresso da saúde pública de Goiás. A TV Alego foi até a PAI de Anápolis, que é referência em Goiás, saber mais sobre esse exame. O diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, José Hélio, contou que atualmente, mais de 70% dos testes do pezinho realizado no estado de Goiás, são feitos na PAI de Anápolis. Hoje, a PAI de Anápolis pode se dizer como uma das maiores do Brasil e em prestação de serviços também nessas quatro áreas, reabilitação intelectual, física, auditiva e visual. Lembrando que a deficiência auditiva, nós fazemos a dispensação também pelo Sistema Único de Saúde dos aparelhos auditivos. O exame é feito com o sangue coletado do calcanhar do bebê entre o terceiro e o quinto dia de vida e permite identificar doenças graves como hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, uma doença do metabolismo, e as hemoglobinopatias, doenças que afetam o sangue. Essas doenças não apresentam sintomas no nascimento, e se não forem diagnosticadas e tratadas cedo, podem causar sérios danos à saúde, inclusive retardo mental grave e irreversível. A Isabela Gonçalves é a prova de que o teste do pezinho é fundamental. Ela descobriu, ainda recém-nascida, que era portadora de fenilcetonúria, que a impede de consumir qualquer tipo de proteína, e graças ao exame, ela teve um tratamento adequado. O teste do pezinho, ele mudou a minha vida, porque se eu não tivesse feito o teste, hoje eu teria uma deficiência intelectual, e eu não estaria no lugar onde eu estou, fazendo uma faculdade, trabalhando aqui na Pai. Me proporcionou uma vida normal, como eu tenho hoje. A instituição possui diversos laboratórios, centro de reabilitação intelectual, físico, auditivo e visual, e trata doenças raras. O corpo médico é composto por geneticistas, psicólogos, e conta com profissionais altamente capacitados, como a doutora Jeane Damasceno, que é neuropediatra, e falou da importância do teste do pezinho para o bebê, e dos benefícios que a modalidade ampliada vai trazer para a saúde. Quando a gente pensa na ampliação do teste do pezinho, que é para as pessoas entenderem, é que a gente vai estar em busca de condições que são genético-metabólicas. A ampliação para doenças que essas pessoas têm algum defeito em alguma enzima, ou alguma estrutura do seu organismo, dentro de aminoacidopatias, defeitos de ciclo da ureia, condições que a gente já reconhece como tendo tratamentos que são da parte nutricional, por exemplo. Todos os anos, a Pai celebra o dia nacional do teste do pezinho. A assessora técnica de saúde, doutora Eliane Pereira dos Santos, contou sobre as ações realizadas neste ano para informar sobre o exame. A gente faz várias ações, que é a divulgação da importância do Programa Nacional de Triagem Natal, que é um teste preventivo que deve ser feito precocemente, entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê, e caso a gente tenha uma suspeita clínica, a gente precisa fazer provas confirmatórias e iniciar o tratamento rapidamente. E vale lembrar que o teste do pezinho é obrigatório, é feito de forma gratuita pelo SUS em unidades públicas de saúde. Algumas maternidades também realizam o teste, e quem preferir pode realizá-lo nas clínicas particulares.